Olá pessoal, começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, hoje eu tô aqui com o fantástico Marcelo Collar, super corajosão aí, batalhando no seu primeiro projeto. Seu primeiro projeto, Marcelo? É o primeiro projeto que eu vou até o fim, assim, eu faço jogos desde os 13 anos, eu acho. Lembro usando aquelas folhas quadriculadas pra desenhar dungeon e na escola eu tinha minha pasta da escola, minha pasta do RPG na mochila. Nossa, eu sempre, eu acho que eu me divertia mais fazendo do que jogando. Ah, então você é um game designer, né? Desde pequenininho. É, aquele game designer ocasional, assim, acidental. Eu não tenho formação, sou jornalista, mas eu sempre gostei muito de fazer jogos e sempre me divertia horrores fazendo jogos. Show, show. Eu fiz jogos digitais, de tabuleiro, até que eu cheguei no Nomads. Jóia, isso, Nomads? Pois é, eu chamei o Marcelo Collar aqui pro NitroCast pra gente conversar sobre o Nomads, que é um RPG, é um RPG, é isso, sem mestre, colaborativo, dá pra jogar solo e que tá em financiamento coletivo, tá? Uma campanha flex. Tá indo muito bem, pelo que eu tô vendo aqui. E, olha, é bem legal, tá uma arte fantástica, qualidade gráfica, assim, tá fantástica. A proposta é bem original, é sobre dimensões paralelas, né? O pessoal vai investigando e explorando dimensões paralelas. E a gente vai conversar sobre o Nomads aqui com o Marcelo. Então, já direto no assunto, né? Vamos só falar um pouquinho do financiamento coletivo e do Nomads, né? Qual que é a proposta, quem que você tá colocando. E depois eu quero saber da sua história no RPG, depois a gente volta lá pro Nomads pra saber mais estrincado as coisas. Então, o que que é o Nomads? O Nomads é um RPG que se originou como um RPG solo. Eu descobri, ano passado, eu acho, a comunidade RPG solo no Facebook. Eu acho que vai ser impossível a gente não falar dela aqui nesse cast do mestre Tarcísio, o Thiago Jung, esse pessoal que tá batalhando aí pelo RPG solo. Vou trazer o Tarcísio aqui, já combinei com ele. Então, a gente pode falar do Nomads também quando falar de RPG solo. É verdade. Aí, eu descobri o RPG solo porque eu sempre fiz jogos, né? Eu sempre gostei de fazer jogos e um dos meus projetos mais recentes, deixa eu achar ele aqui. É um, eu vou pegar ele aqui na prateleira. Ele é um, ele era, é, um, esse, eu fiz um protótipo dele. Nossa, que bonito. É, ele é um Wargaming, mas um Wargaming Papercraft e eu gosto muito, e Papercraft tem pixel art, então ele tem muito com artes em pixel e ele tem, é, deixa eu ver aqui onde tem, ele tem diversas fotos, assim. Nossa, eu me, eu me, eu me, eu me mostrei muito nos Wargames estilo Warhammer e coisas do tipo, assim, porque é algo que eu gosto muito, assim, né? Miniaturas e tal. Porém, é, 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 é necessário reconhecer que miniatura é muito cara aqui pelo Brasil, né? Pessoa que quer jogar um Warhammer, nesse tempo, se eu tava, pela curiosidade, eu encontrei uma caixa de Warhammer com três miniaturas que custava 560 reais. Então, eu pensei, como é que eu posso fazer a experiência do jogo pro público brasileiro, meu incluso, que não quer gastar tanto, não tem como gastar tanto em miniaturas. Então, eu quis dar uma experiência de jogo, com uma movimentação tridimensional ali, pra, pra, só que com um Papercraft, a pessoa imprime seus próprios exércitos ali, e fica legal, fica bonito e tal, e eu adoro pixel art impresso, eu, 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 como eu fiz jogos digitais, já, eu sempre gostei de, de, de trabalhar, de brincar com jogos digitais, eu faço pixel art, então eu fiz esses, esses pixels e... E aí, tipo, aqueles Papercraft, aqueles bonequinhos, assim, pequenininhos, né? Isso, ele tem, é, os personagens soldados eram aqueles triangulares, assim, como os, os velhos Dungeons & Dragons da Growl e Dragon Quest, e a gente, a gente tinha, a gente tinha algum, eu tinha, alguns tanques, alguma coisa, aqui, não sei se vai dar pra ver direito, porque o papel é meio que, mas tem um robô, um robô, ali, que ele é uma 3D. Ah, sei, 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 aham. Aí, mas você chegou a, a publicar esse, esse Wargame? Não, isso aqui é um protótipo de gráfica expressa, só que eu queria ver como é que ficava. Ah, sim. Eu fiz, quase, completei, assim, o livro, e, mas eu tinha muito problema de conseguir playtester, de, eu tenho muitos amigos gamers, assim, mas eles não jogam muitos jogos analógicos, é mais videogame. Aham, não é videogame. E aí, eu tinha o problema de conseguir playtest, eu falei, preciso fazer um jogo, e o playtest tá me, tá me trancando, assim, porque o Wargame, ainda pra balancear, precisa de muito playtest. Aí, eu descobri o RPG solo, aí as coisas mudaram, porque o RPG solo, pelo menos os testes iniciais, a gente consegue fazer um teste, aquele teste inicial, pra ver se o sistema clica sozinho. Depois a gente pode passar pras pessoas, tá, mas pra ver se a coisa realmente funciona, consegue jogar o jogo como ele é, pra ser sozinho. O Wargamer, eu fazia um teste sozinho, jogando um lado, jogando o outro, mas não é a mesma coisa. E, então, eu descobri o RPG solo na comunidade do Face, comecei a desenvolver um sistema, e, ironicamente, o primeiro teste que eu fiz não foi sozinho, eu consegui um amigo meu pra testar, a gente testou o sistema, e foi assim, foi meio explosão mental, assim, nenhum dos dois tinha jogado um RPG sem mestre, ainda, com uma lógica de RPG com mestre, aquele que são personagens resolvendo uma missão de forma cooperativa. Existem RPGs, o Foguinho, esse meu amigo, Alexandre Célia, que é da comunidade de RPG solo, ele tinha jogado esses RPGs de narrativa compartilhada, fiasco, tipo, essas coisas, mas, esses mais one-shot, assim, mas o Nômerdes, ele segue uma lógica mais... grupo de personagens com uma missão operativa, assim. Então, a gente começou a jogar e funcionou muito bem, assim, era muito simples e muito... e a história progredia, as coisas aconteciam, às vezes a gente achava, meu Deus, parece que tem uma entidade controlando o jogo, né, a história, e aí funcionou, e eu comecei a escrever mais, 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 e acabou resultando no Nômerdes, que é esse jogo sem mestre, ele usa cartas, em vez de dados, é um sistema muito simples, assim, eu, vindo dos board games, eu queria um sistema em que eu conseguisse visualizar bem os resultados, sem precisar pensar muito, então ele usa a cor das cartas, saca as cartas, dependendo da cor, o resultado é um ou o outro. Quanto mais difícil uma coisa é de acontecer, mais cartas, quanto mais fácil, menos cartas. Se tiver, nas cartas que tu saca, se tiver pelo menos uma carta vermelha, é não. Se tiver todas pretas, é sim. Se tiver alguma letra, um J, um K, um Q, acontece algum evento estranho e... Inesperado. E atípico, ativo. É, eu chamo de uma rasteira, é quase como se fosse uma rasteira na pessoa, assim. E, então, a ideia, a filosofia principal do design do Nomads é que eu queria diferenciar ela de um exercício de escrita, porque um exercício de escrita tu senta ali pra escrever e tu conta com a história. Não é rasteira só, tu senta pra jogar e tu conta com a história. Mas, eu queria que, se o jogador... Apagou a minha tela, que eu tô usando a minha tela no computador de luz. De luz. Pra fazer um efeito dramático. Se o jogador quer jogar, senta pra jogar e tem uma história que eu tenho esse personagem, eu vou fazer uma história assim, assim, assado, ele não vai conseguir. Porque o jogo vai passar tanta rasteira nele, que ele vai ter que se virar e adequar a história dele às dificuldades e aos problemas ali que o jogo proporcionar. Então, a minha ideia era tirar esse poder dos jogadores e deixar, assim, digamos, 50-50 nos jogadores decididos o que vai acontecer e no jogo decidido o que vai acontecer. Então, pra... Como eu venho do Wargames, o Wargames é tudo mais... Mais... Matemático. Morreu, morreu. Acertou, acertou. No Nomads, ele tem um sistema de combate, que é o único momento em que entram números no jogo, de danos, pontos de vida, pra que os jogadores sintam o risco real de morte. Então, até, de certa forma, eu ensino os jogadores a lidar com a morte dos personagens no livro de uma forma até estimulando que eles aceitem a morte dos personagens, porque a grande riqueza do cenário é tu conseguir desviar dessas rasteiras narrativas que o sistema vai te passar, incluindo a morte, né? Então, eu coloco... O personagem morreu e os filhos dele? Ele tem filhos? Ele tem algum amigo que pode vingar a morte dele? E se agora vocês jogassem com o vilão e o vilão não for tão vilão assim, o que que acontece? Então, essa... É um sistema que permite a evolução do personagem ao longo de uma longa campanha, vai adquirindo talentos, vai ficando melhor, essa coisa toda. Mas é um sistema também que funciona com one-shots, aventuras curtas, assim, e outros personagens. Durante o playtest, uma coisa que funcionou é como se tivesse mais... quase como um filme onde tem uma série, onde tem diversos núcleos narrativos, funcionou bem nos playtests. Eu tinha um núcleo narrativo, tinha os personagens daquele núcleo que faziam suas histórias, quer dizer, na mesma história, tinha um outro núcleo que... e eu jogava com todos. Então, era um... só que eles não se encontravam, eu raramente se encontravam. Então, criou-se uma trama que aí veio a minha ideia de criar um outro subsistema ali, que é estimular os jogadores a anotar de uma forma de um fluxograma as relações entre os personagens, os objetivos dos personagens... pegar uma folha A4, o Nomads, ele gera uma quantidade de rascunhos em A4, assim... o que o personagem é, qual a relação dele com os outros. Então, isso vai sempre ficando esse registro, né, que é uma questão que eu acho legal do RPG solo também. No RPG de grupo, normalmente, não há... o mestre tem os seus registros ali, os jogadores anotam as suas fichas, mas não fica um registro tão extenso, né, da aventura e da história. No Nomads, tem quase um... um diário ali de tudo o que aconteceu. É legal depois da sessão lá, vai vendo aquelas folhas de duas sessões atrás, vai lembrando o que aconteceu e tal. É bem bacana. Falar um pouco também da ambientação do... do jogo. Ele... os personagens são nômads, são pessoas que conseguem viajar entre realidades paralelas. E essas realidades paralelas, elas existem de duas formas. Existem universos semelhantes, que eu chamo de macroversos. Tem, digamos, um macroverso aqui com infinitas... infinitas realidades paralelas nele. E tem outro lá com suas infinitas realidades. Então, pra passar de um... dentro de um mesmo macroverso, os personagens passam por espelhos. Eu faço uma... uma figura de linguagem que é como se fossem lençóis presos num... no varal, num momento de vento. Então, de vez em quando, eles chegam perto um do outro, se tocam e o véu que separa as realidades fica mais estreito. E os personagens... os nômads conseguem perceber e passar por eles. Quase como... a lógica que eu coloco é que eles continuam existindo no mundo anterior e continuam... E passam a existir a consciência atual deles, passa a existir nesse mesmo mundo que já estava preparado da forma que as coisas estavam quando ele passou. Então, esse é um... esse... esse modo de trocar de realidade é um modo em que eu chamo de modo... é... de... 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 de regra, de sistema. Que, quando os jogadores trocam a realidade, eles usam pontos. Pra cada ponto usado, eles... eles podem reavaliar uma verdade da história. como é uma realidade paralela, aquela quase igual mas não tanto, eles passam pra realidade nova e fazem perguntas, da mesma forma que eles fariam com oráculo no RPG solo fazem perguntas os inimigos realmente estão usando armas? eles realmente são maioria? tem um caso muito legal aconteceu um prédio abandonado um tiroteio num prédio abandonado o jogador perguntou, o prédio realmente é abandonado e não era, então passou pra outra realidade estava num prédio cheio de gente o tiroteio continuando acontecendo ali então é uma maneira que os jogadores tentem reavaliar algumas questões narrativas pra deixar as coisas mais interessantes e também pra tentar ter alguma vantagem em combate ou alguma vantagem narrativa facilitar um pouco a vida deles quase um poder que eles têm porém, quando passa pra outra realidade o vazio que é um antagonista da história quer uma força universal e quer que os nômades sejam extintos ela quer manter o equilíbrio no universo e essas entidades passando pra outras realidades é algo que desequilibra o universo os jogadores passam pra realidade paralela sacam uma carta se o resultado for primeiro eles anotam existe uma ficha pro grupo que é a ficha de verdades e pistas anota-se pistas anota-se o objetivo essas questões mais superficiais digamos assim não é exatamente esse o termo da aventura só pros jogadores ficarem ligados ali o tempo todo porque ela fica no meio da mesa todo mundo tá sempre olhando pra ela anota-se ali um inimigo surge um inimigo que é uma criatura do vazio os personagens não sabem como ela é e não sabem onde ela está mas no decorrer da narrativa ela pode aparecer ou não em algum momento normalmente não muito oportuno assim pros personagens porque uma uma das das partes centrais do sistema é a tabela de coisas estranhas que eu chamo deixa eu até mostrar ela que é uma tabela quando tu saca uma uma letra um j, um k, um q até tem uma coisa que casualmente saquei tu joga nessa tabela de coisas estranhas que pode acontecer que pode n coisas acontecerem com os personagens mas alguns dos resultados falam sobre aparecer um aliado ou um inimigo isso eu me inspirei nos jogos mais modernos do Senhor dos Anéis pra videogame em que inimigos normais podem se tornar personagens com nomes e voltar pra caçar o protagonista depois então durante um combate ou durante uma negociação qualquer coisa que esteja acontecendo quando sai um coringa um NPC que esteja na cena conforme o comportamento dele em relação aos personagens pode virar um aliado ele pode poxa vocês são legais na verdade vamos ser amigos sabe mais ou menos assim ou ele pode virar um inimigo isso é anotado nessa ficha e eles podem aparecer em outros momentos pra caçar os jogadores então isso acontece uma algumas situações que no início eu achava que era uma coisa meio Deus ex-máquina assim tá acontecendo uma situação complicada que aparece mais um inimigo caçando o jogo mas eu achei que ficou muito legal o clima da narrativa porque tá complicado daqui a pouco fica mais complicado ou daqui a pouco vem um aliado pra salvar o dia então ficou bem bem legal assim e essa voltando a mudança de planos essa criatura do vazio pode aparecer pra atacar os jogadores então se no momento eles têm essa vantagem de poder reavaliar as verdades da história eles podem atrair alguma criatura estranha que vai aparecer em algum momento pra atrasanar a vida deles tem uma tabela de geração de criaturas que é bem bizarra pessoas com corpo de animais pessoas com cabeça de animais animais gigantes é tudo meio relacionado a essa coisa de animais mas meio bizarro mutante assim então essa é uma das formas que os personagens podem viajar pra outras realidades a outra forma pra mim é mais narrativa é através dos portais pra universos distantes que se chamam Águas Vivas por isso a capa do livro esse que é um protótipo também tem um efeito legal que vão pra outros universos completamente diferentes aí que o sistema ele adquire um ar um pouco de sistema genérico pagou meu monitor porque tu pode fazer mudar a cor mudar a cor do cenário mudar a cor isso aí pode já aconteceu de esse tipo de de fato acontecer durante uma aventura normal tava jogando a gente decidiu que existia um portal ali e acidentalmente foi daí veio uma carta que aconteceu uma coisa muito ruim com os personagens então a coisa muito ruim seria que a gente acidentalmente foi sugado pelo portal foi parar em outro universo aí o os jogadores podem decidir ah vamos começar numa cidade normal mas o nós estamos fugindo de uma criatura e o objetivo é a gente encontrar um portal desse pra ir pra outro universo ou nossos personagens acabaram de passar por um portal desse e a gente vai começar a aventura num mundo desconhecido que a gente vai gerando conforme a história se passa é sei lá é uma floresta a gente não sabe o que tem lá ou acho que é jogar vamos jogar D&D e vamos fazer num mundo de orcs e goblins e magos e alfos a coisa acontece porque eu pensando nisso eu quis manter as armas equipamentos bem simples é um número pra armadura é um número pra arma é o dano que causa é o dano que protege que os jogadores possam tem uma série que tem uma matadela de armas exóticas que tem espadas medievais lanças enfim as armas as armas tem algum tipo de marcador ficcional assim elas é elas tem alguma coisa que faz com que ela funcione diferente na ficção do jogo ou então ela altere a ficção do jogo por exemplo a arma tem lá penetrante por exemplo e aí se você usar com ela se o outro tiver armadura não adianta ela entra mesmo em qualquer coisa por exemplo não é só o dano que causa e o dano que bloqueia sim mas o conteúdo ficcional é livre a própria história ele chega e pergunta por exemplo o oráculo essa espada penetra em qualquer tipo de armadura o oráculo fala sim aí pronto ela já ganha esse rótulo exatamente isso tem essa ficha de verdades e pistas que as verdades são as as regras do universo como ele lida com universos ilimitados uma das questões que eu acredito pra ter um universo bom coeso é que as regras estejam estabelecem os limites os limites ficcionais então essa essa ficha vai servindo pra que esses limites vão sendo estabelecidos então os jogadores podem começar como eu disse numa floresta misteriosa e ao longo da da sessão eles vão anotando o que vai acontecendo ali as regras do universo e vão construindo esse universo conforme o jogo acontece uma das questões do nômage é que não é preciso preparação alguma os jogadores só pegam o livro as fichas sentam na mesa e começam a jogar a criação do personagem faz parte do jogo até por essa questão onde os jogadores são demandados o tempo todo a criar então se eles tiverem uma às vezes a gente tem eu me lembro quando eu jogava D&D principalmente quando eu era mais novo assim a gente queria tinha uma época que a gente queria jogar RPG pela lutinha assim sabe tinha luta e equipamento e coisa com foco mais gamista né querendo jogar o jogo ganhar bater combater com outro ver quem é mais forte fazer desafio estratégico aí às vezes a gente não sabia nem como era o nome do personagem do outro chamava pelo nome do jogador mas é um modo de jogo totalmente coerente e divertido e assim existe esse existe infelizmente ainda apesar de todo desenvolvimento de teoria de RPG de tudo que a gente aprende pessoal que faz um RPG independente ainda tem uma grande confusão porque RPG na verdade ele não é um jogo primeiro no começo dos anos 2000 a gente descobriu que RPG na verdade são três jogos diferentes que entram dentro do do guarda-chuva do termo RPG então são três jogos ou melhor hoje o jeito mais chique de falar são três focos são três direcionamentos que os jogos tinham aí depois a gente foi descobrindo que não é só três é um monte cada jogo provoca dá um tipo de experiência tem um foco generalizado assim que é um é mais para simulação para exploração de uma história já preparada anteriormente outro é mais a experiência do gamismo do jogo tem condições bem claras de perder e ganhar tem um desafio estratégico dos jogadores em relação e que é tão válido quanto a exploração simulacionista a exploração de uma situação né os transformadores na exploração de situação ou exploração de personagem ou exploração de uma de uma narrativa que é preparada pelo mestre e que os jogadores tem um limite muito grande é que a gente chama de isso eu aprendi hoje inclusive eu estou compartilhando para vocês aqui que é um tema que a gente chama assim de romanização romanização é o seguinte todas que é diferente de ilusionismo dentro do RPG todas as estradas vão para Roma então um estilo é um estilo bem simulacionista de mestrar RPG é o seguinte que tem várias estradas mas lá na frente tem aquele evento pré-planejado que foi feito e tudo e é tão válido é tão divertido todo mundo joga Calvo Cthulhu é nesse esquema é tão divertido quanto a direção foco que a gente chama mais narrativista o foco narrativista que foca nos jogadores e no mestre quando tem mestre porque sempre tem que ter um mestre até quando a gente eu costumo falar que RPG sem mestre RPG que todo mundo é mestre mestre no sentido de mestre de autor que você está na postura de autor você vai editar a história você vai selecionar o que vai para a ficção de jogo você vai interpretar eu costumo dizer que é como se pegaram o mestre esquartejaram o mestre e deram um pouquinho para cada um exatamente é isso mesmo é isso mesmo e aí esse foco o foco narrativista é o história agora a gente vai focar em histórias mecânicas lidam como com a criação de atos com a criação de arcos de personagem com a criação do clímax com a criação do clímax de uma sessão de uma história e é tão válido quanto todos os outros quer dizer antigamente era um jogo só aí todo mundo ficava brigando ah você não pode fazer isso porque você não pode fazer ah eu quero história eu quero mais isso hoje não hoje já tem híbridos onde você tem dois focos e um é secundário sempre um primário e cada jogo tem a sua verdade né e isso é que isso é que é sensacional e é legal que eu estava falando isso hoje é legal que você encontrou a sua praia né eu acho legal quando você descobre a sua praia é um dos meus jogos favoritos eu até tenho ele aqui deixa eu puxar que ele 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 é esse aqui esse aqui é o Fallout o Wasteland Warfare é um jogo que ele é um RPG passa um pouco aí que tá ele passa um pouco a barreira entre o RPG e o Wargame acho que tem umas fotos de miniatura sei ele começou ele começou como um Wargame e e eu fiquei obcecado por ele porque ele era um Wargame se quiser jogar solo tem umas cartas de inteligência artificial pros inimigos pra todos os personagens tem uma carta de inteligência artificial então pode jogar com quem quiser contra quem quiser e aí eles lançaram um livro que transforma ele num RPG então eu peguei elementos do RPG transferi pro pro Wargame solo e joguei o Wargame solo em grupo em grupo ou seja nós éramos três jogadores cada um com seu personagem mais uns personagens pra fazer nosso nosso grupo e a gente foi criando uma história como se fosse um RPG solo e jogando ele então ele é uma mistura de de estilos aqui que funciona muito bem o lance é o seguinte nas três tradicionais agendas criativas que hoje a gente fala que são que cada jogo tem o seu estilo e tudo e tal mas em todos os estilos você tem a criação você cria história entendeu só que só que aí eu tenho que puxar a sardinha pra minha turma né o foco na ativista o objetivo do jogo e as mecânicas e tudo que você coloca e os dados e os movimentos no caso dos PBTAs e as minuas tudo é pra gerar história então você você cria o personagem o personagem já tem uma motivação ou já tem o que a gente chama de kicker que é uma uma desgraceira que já vai acontecer na vida dele ele tem um drama psicológico que tem tudo já é focado pra criar história os outros dois porque a prioridade dos dois é outra por exemplo o gamismo é aquela diversão é a competição é ver quem é melhor e a história surge a partir disso pode ser que surge pode ser que não surge na simulação eu sou mestre de calvo cutiulo desde que começou o calvo cutiulo quando a gente trabalha mais eu gosto do termo exploração na hora da exploração de cenário exploração de história pré-planejada exploração de um gênero a criação do que a gente chama de uma espécie de pastiche né você revive uma história do lovecraft tal pode ser que saia uma história e pode ser que não saia às vezes tem uma sessão tem cenas na sessão que o cara tá tipo tentando arrumar o trem pra explodir o prédio onde tá o cutiulo e aí ele não consegue aí ele às vezes acontece isso quando o foco das regras é pra criação de história então vai ter mecânica pra clímax mecânica mecânica tipo as mecânicas assim ah quando você precisar do equipamento ele vai aparecer na sua mão por exemplo isso aí é clássico de jogo narrativista né ah tem todos os equipamentos que precisam pra fazer o que as habilidades dele tem exatamente na hora que você tá enfrentando o seu nêmesis o cara que matou sua família que destruiu tudo e tal nessa hora cara nessa hora deve ter alguma coisa assim que faz você cara você pode ser o zezão da esquina mas só que esse é o momento esse é o momento da história então vai ter alguma coisa que você vai brilhar ou vai fracassar mas essa é uma questão um lance é um foco por isso no Nômades mantive as regras as regras de criação de personagem de combate de equipamento bem simples pra que as regras de criação de história ficassem nesse primeiro plano né então ele tem todas essas questões de personagens que evoluem adquirem experiência novas habilidades e tal porque eu queria isso eu queria esse esse é o que chama de gamista isso que é uma porque é uma coisa que o pessoal me pergunta e diz gente mas tinha o nitro essa mecânica que é gamista simulacionista não sei o que não dá pra falar não dá as mecânicas são técnicas você tem que ver jogando jogando o que acontece com os jogadores eles vão ficar na matemática assim ah não meu jogo meu personagem assim senão ele não vai sobreviver normalmente RPGs tem mais assim foco mais gamista tem essa coisa da sobrevivência porque tem aquela sensação que se o seu personagem morrer você perde já no jogo na ativista a morte do personagem é um momento muito especial do arco do personagem né então é algo que tem que estar posicionado ficcionalmente ele tem que ele tem que fazer ele tem que falar alguma coisa ele tem que abordar a premissa né todo jogo mais de foco na nativista todo mundo tudo é foco né mais de foco na nativista ele tem uma premissa ele tem um tema que você está ali trabalhando cada personagem tem um algo que ele está fazendo uma motivação de todo o seu arco algo que ele está buscando né e as regras vão fazer com que esse personagem chegue até o final desse arco dele né e aí mas os subsets o que se chama de subsets ou mecânicas de suporte você pode ter um jogo de foco na nativista com mecânicas de suporte simulacionista por exemplo assim mais simulacionista hoje é tudo em granular nada é categorizado não é impossível você vai ficar doido tudo em granular mas com um jeitão assim com outro jeitão é lógico os clássicos PBTAs tem o ponto de experiência no sistema que eu estou desenvolvendo o 2D6 World inclusive que ele é baseado nos PBTAs eu aumentei os números normalmente no PBTA o número de experiência é 5 5 pontos de experiência o seu personagem sobe e pega novos movimentos e tal eu passei de 5 para 10 porque jogando aí que está a importância do teste jogando eu comecei a sentir eu como como mestre comecei a sentir falta de ponto de experiência para eu incentivar certos comportamentos dentro durante o jogo comportamentos que focam na ficção do jogo de criação então toda vez que um jogador do 2D6 World cria algo novo ou para para contar a história ou quando porque o mestre só pergunta o mestre do 2D6 World é totalmente reativo ele reage se ele pergunta assim ah tudo bem o jogador fala assim ah quero usar tal essa arma aqui que é uma arma especial mas tudo bem ela tem alguma história de onde que ela veio ela tem alguma coisa tem alguma história por trás quando eu falo isso o jogador já sabe que é hora que ele pode ganhar um XP porque quanto mais história ele me der mais material eu vou ter para jogar para cima e ir construindo então aí eu botei o XP então vira uma competição que é um foco assim mas é uma competição que dá suporte ao objetivo do jogo que é a criação de uma ficção de jogo aí você fez o mesmo então com o Nômades você botou lá uns subsets tem uma questão que são pontos de destino que eu chamo que são pontos que os personagens podem usar para ignorar o resultado de uma carta por exemplo eles fazem uma pergunta para o oráculo dê uma resposta que eles não querem eles usam o ponto e ignoram essa carta e sacam outra o número de pontos que sobrarem no final da sessão adiciona a experiência que os personagens ganham ou seja quanto mais eles aceitarem a realidade das cartas sem querer modificar usando esses pontos mais experiência eles ganham no final isso veio nos testes também tem esses pontos tu usa o ponto e ele vai para um pool de pontos negativos quando acontece algum evento aqueles pontos influenciam negativamente mas eu queria que aqueles pontos não fossem ah a gente tem 5 pontos vamos administrar ele para gastar tudo até o final então eu queria que os personagens forem aceitando as consequências negativas os jogadores forem aceitando as consequências negativas das suas cartas eles ganham mais pontos de experiência no final porque eles estão é quase uma quebra de quarta parede porque a experiência vai para os personagens mas na verdade são os jogadores que estão se tornando melhores contadores de história com essa experiência fantástica eles fazendo esse exercício de se tornarem melhores contadores de histórias vão ver seus personagens evoluindo mais rápido então atenção então o tio Nitro com todas as informações dadas aqui pelo Marcelo Collar eu falo seu jogo é narrativista até o talo minha primeira vista ainda não joguei eu tenho que jogar para ver mas para mim então a galera aí que gosta de jogo de foco narrativista não é foco né gente fala foco tem que ser foco porque não é nada categorizado é tudo flurry é tudo misturado é tudo doidão entendeu hoje em dia é assim mas é de foco narrativista então se você curte curte criar a história e exercitar o que eu acho legal o que eu acho legal eu adoro simulação também eu adoro exploração eu acho legal para conhecer entendeu eu estava até lendo um jogo bem simulacionista que é de gangster de Chicago norte-americano muito bom depois eu falar com ele dele aqui e é legal porque você vive o período você simula o período com todos os detalhes e informações mas quando você joga foco narrativista é legal porque é um exercício de criatividade né tipo assim é como se fosse um workout como se fosse uma academia para a sua imaginação então se for essa é uma das questões porque eu ambientei o Nomads em primeira instância assim numa era moderna no mundo atual assim porque os jogadores são demandados o tempo todo para criar então eu queria que ele fosse super acessível apesar disso o jogador senta numa mesa não precisa ter lido o lore do jogo ali todo para entender como funciona o mundo é o mundo real então qualquer um que nunca tenha jogado vai poder propor situações com base no conhecimento dele do mundo real existe uma cidade sem nome uma cidade fictícia onde as histórias se passam ou pelo menos onde as histórias começam via de regra com seus personagens suas regiões seus locais ali mas não é necessário saber de tudo isso isso é mais para ter aquele coelho na cartola para os personagens puxarem a gente está numa fria a gente precisa de sei lá de alguém que vai limpar nossa barra no livro tem um personagem que é um criminoso que ele pode nos ajudar será que algum personagem do grupo que conhece ele fale para uma jogada tem um personagem que tem contatos vai lá conhece vamos lá no lugar que ele está então eu queria que os jogadores pudessem trazer até questões das suas próprias cidades fazer o mapa da cidade da sua própria a pessoa pode sentar na mesa eu fiz um teste esse jogo voltando um pouquinho ele surgiu foi se desenvolvendo durante a minha pós-graduação em escrita e eu tenho uma turma que é só é eu e mais cinco mulheres é só mulheres que nunca jogaram tem uma delas que jogou RPG tá gosta de videogame e tal mas as outras assim são pouco ligadas nesse universo então eu explicando o jogo a gente fez um playtest rápido assim e funcionou então eu vi olha então funciona se funciona com quem nunca teve experiência com RPG a pessoa conseguiu ali entender qual é a proposta então é isso que eu estou procurando assim às vezes às vezes dá o oposto tá pelo que outra coisa por exemplo um termo que eu acho melhor assim tipo assim pra jogos mais narrativos né é o termo americano do story game que é um jogo de história eu eu gosto até mais assim o 26 World eu já estou querendo vender ele mais como divulgar ele é gratuito ele é pra todo mundo caixa de ferramentas como um jogo de história eu gosto desse termo jogo de história porque ele é super democrático e ninguém fica com medo assim né o pessoal que nunca jogou RPG fala assim ah não mas jogo de história tudo bem aí tudo bem eu jogo legal muito massa ótimo excelente a gente precisa de mais jogos assim eu estou até quando eu vou falar do 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 nômades pra quem não eu sei que a pessoa não tem nenhuma familiaridade com RPG nem com videogame nem nada eu falo que é quase um exercício de escrita fala quase como se sentasse pra criar uma história isso um exercício de escrita criativa e só que vários elementos dessa história vão sendo impostos vai você vai ceder a autoridade criativa para um um oráculo esse tema é difícil de tirar né pra quem conhece depois que você conhece o RPG solo e o termo oráculo não dá pra ser eu tentei inventar um outro mas é difícil vai é oráculo mesmo e pronto eu lembro quando eu falei daquele primeiro playtest que eu fiz com aquele embrião das regras do nômades a gente tava jogando assim de vez em quando dava uns resultados assim que a gente pensava meu Deus só parava e olhava ao redor da sala ver se não tinha nenhuma entidade ali porque às vezes a coisa quando eu descobri o RPG solo eu fiquei assim eu acho que é a reação da maioria das pessoas que dão uma desconfiada RPG solo sabe coisa estranha mas quando tu começa a jogar e daí tu joga vai jogando daqui a pouco tu tem um resultado que tu não espera um segundo pra interpretar e pra saber o que aquele resultado significa aí a coisa clica assim agora você sabe assim só pra aproveitar porque eu tô no meio da criação do sistema também pra RPG solo e eu tô tentando pegar os insights que a gente tem do PBTA e dos outros assim pra tentar botar né porque a sensação que você tá passando é a sensação da gente quando joga um jogo narrativo que tenha esse tipo de mecânica essa mecânica do 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 inesperado então por exemplo no no PBTA no 26 World a gente faz a gente fala sempre né é Apocalipse World também o mestre descreve três consequências quando o jogador vai fazer uma ação um movimento uma ação que vai mudar a história né ele ah eu quero entrar naquele bar eu quero bater em todo mundo que estiver lá pra punir eu quero bater em todo mundo e aí o mestre faz as três as três possíveis consequências três não é duas não é assim não é três é isso que eu tô tentando botar nos oráculos então a primeira é essa ele é um sucesso total e sim beleza entrou lá e bateu em todo mundo a segunda é um sucesso parcial você bateu em todo mundo mas quando chegou no terceiro o terceiro era enorme ele bate o goloser lá na parede assim quebrou seus dois dentes no chão você tá lá no chão agora olhando pra ele os outros estão estão no chão é o segundo e o terceiro é a falha não cara você entrou começou a lutar os caras te espancaram inteiro te julgaram fora lá no bar você tá todo quebrado aí o que que você faz né ou seja são três realidades na verdade você tava falando nomads eu fiquei aqui pirando aqui na verdade são três dimensões diferentes é uma coisa meio física quântica na hora que o mestre narra as três eu como mestre né ou se fosse um oráculo falando das três eu quando eu tô julgando isso acontece eu não tenho menor noção do que que vai acontecer eu não tenho porque é um jogo de dados ou então você vai puxar a carta eu não tenho então aí o que que eu aprendi como mestre na hora que você tá mestrando um jogo nativo cara vai até o talo entendeu entra de cabeça na história e arrisque tudo se você é mestre tem que esquecer tudo que você imagina dos outros dos outros focos dos outros RPGs que são ótimos que são sensacionais e que são válidos tem que esquecer tudo mas tem uma questão que é que quando sai uma carta tem essas respostas de sim ou não mas é super comum quando dá um J um Q um K de sair alguma alguma outra situação no meio é quase como se fosse um sim mas alguma coisa vai acontecer ou não mas alguma coisa vai acontecer e essa coisa vai acontecer pode ser boa pode ser ruim pode ser neutra então é legal eu percebo nos playtestes as pessoas ficam felizes quando acontece uma coisa dessa é você começa a torcer pela falha pelo inesperado é mas mas quando eu tava mestrando eu ainda eu ainda tentava proteger alguma coisa entendeu eu ainda tentava proteger porque a gente tá construindo junto aí constrói por exemplo um grande vilão por exemplo tá você constrói junto com os jogadores e você constrói no nômades um grande vilão aí na hora de determinar o que vai acontecer na falha dependendo da situação da ficção de jogo eu meio assim que ou no sucesso sei lá porque no caso que eu tô citando foi uma falha eu preservava o status quo mas a minha dica é não preserve então a situação no jogo que aconteceu foi o seguinte olha só um jogador ia invocar um demônio lá o personagem dele invoca demônios e tal só que tem um risco muito grande então quanto maior o risco mais grave vai ser a falha essa que é a regra quanto maior vai ser o seu sucesso nossa vai conseguir um demônio mega que vai resolver o seu problema maior vai ser a falha se você falhar porque é muito arriscado chamar um demônio lá no universo que a gente tá jogando lá no legião é o legião é muito arriscado chamar um demônio você pode chamar um demônio errado você pode chamar um demônio que você não controla e tem falha crítica no 26 World e aí o que aconteceu eu cheguei e falei assim olha se você tirar 6 esse demônio vai perder o controle e um desses 3 personagens que era um personagem que a gente criou junto que são importantíssimos pra trama tipo assim era capitão do navio o cara que ia levar uma das protagonistas pra ser a rainha de um lugar e a uma feiticeira que ia abrir o portal pra levar eles pra esse lugar ou seja 3 personagens vitais pra trama que já tinha sido construída coletivamente sabe o que eu fiz na hora me deu um insight e falei assim se você chamar um demônio muito medonho um desses 3 vai morrer e você jogador vai escolher me deu aquele frio na barriga porque eu falei assim eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois eu não tenho aí o jogador rola 2d6 raio 1 e 1 que é a falha crítica aí eles olharam pra mim falha crítica aí eu cheguei e falei assim vão cair de cabeça os 3 morreram os 3 os 3 que era o ponto vital da história morreram e agora entendeu então aí você que eu recomendo tá julgando nômades e aí cara leva ao extremo leva ao extremo porque é muito legal aí a história vai pro outro caminho a gente teve um playtest em que o antagonista o nômades ele tem uma estrutura de séries de tv ele tem episódios e temporadas cada episódio tem alguns elementos ali e uma temporada também então o vilão da temporada era um ex-policial criminoso que tinha raptado o irmão de um personagem e tava chantageando a gente a fazer determinadas ações assim então lá pelas tantas ele apareceu apareceu ele e dois guarda-costas assim pra intimidar os jogadores aí tava aquele momento de tensão e o personagem falou eu vou sacar eu vou dar um tiro na cara dele e ele rolou e sacou e um tiro e matou ele e daí a gente pensou matou deu aquele tiroteio meio tarantino e daí morreram os guarda-costas e ele e daí a gente pensou e o cara tava com o irmão do outro raptado a gente fez umas perguntas pra ver se se tinha algum contato com se poderia acontecer alguma coisa que esse irmão poderia ser morto se acontecesse alguma coisa com esse vilão não aconteceu nada daí revistaram ele acharam saiu na tabela uma pista importante pra resolução do problema na tabela então a gente achou um celular dele que dizia onde tava o cara raptado e depois foi o grupo os personagens todos lá pra nesse lugar pra invadir o lugar e pra resgatar o cara mudou completamente é viciante cara você entra nessa e vicia esse negócio porque essa imprevisibilidade é sensacional sensacional que é muito legal porque tinha um vilão que tinha aparecido no primeiro episódio dessa temporada já tava no quarto e o vilão ele aparecia e fugia que era um homem com uma cabeça de rato que comandava outros homens com cabeça de rato e eles eram meio os soldados que eram enviados por esse policial eles faziam parte do grupo que trabalhava pra ele e ele então ele apareceu algumas vezes pra intimidar o grupo e teve um momento que a gente tava num momento muito inoportuno ele apareceu lá e daí teve um um combate ali ele morreu e a gente todo mundo ficou assim meio ah ele morreu gostava tanto dele ele era um outro que chegava pra atrapalhar e a gente gostava tanto dele e ele acabou morrendo assim então e como eu disse antes ficou a gente desenhou na ficha o ambiente que tava acontecendo no combate numa folha isso é uma questão que é uma regra que surgiu uma regra não mas uma sugestão que surgiu nos playtests por não haver mestre cada um tá com a sua imaginação ficção a ficção rolando uma ficção diferente aí tem que juntar as ficções de jogo pra ficar unificada a forma que a gente faz isso é desenhar uma planta de lugar assim é o mais fácil de fazer ali pra unificar pelo menos o aspecto visual agora uma uma sugestão assim eu acredito que já deve ter no Nômade mas uma sugestão é pra jogos narrativos assim o que eu tô sentindo ultimamente eu tinha julgado muito é muito importante fazer um repórter de sessão tá você transformar tudo aquilo numa ficção pode ser direta escreve em um presente é só pra pra você ter porque é muita coisa é muito detalhe ficcional que surge é legal é legal colocar é uma pasta tá no baixo de uma bagunça deixa eu ver se eu acho o pessoal que tá escutando que não conhece o RPG solo vai lá no Facebook tem a comunidade de RPG solo brasileiro o pessoal te ajuda tem um monte de joguinho lá que você pode pegar e jogar e muitos dos jogos dependem de é tem essa base de escrita você joga joga doidado e depois se transcreve ah esse aqui é um é mais ou menos um ah sei diagrama da história a gente põe os personagens um fluxograma misturado com mapa de relacionamento né isso pra pra dizer o que aconteceu aqui é o desenho do lugar onde aconteceu esse tiroteio excelente eles chegaram num carro e tá eles mortos ao redor do carro ótimo ótimo legal a gente sempre vai o nômade vai gerando esses rascunhos mas é legal depois fazer um repórter memória mas é legal alguém ou um do grupo né escreveu tudo que aconteceu porque a gente esquece a gente esquece e uma uma questão também que eu que eu que eu incentivo é quando quando termina a sessão até marcar-se a outra sessão os jogadores falem se reúnem num grupo de whatsapp o que quer que seja e falem sobre às vezes quando os seus personagens não estão num momento crítico termina termina a sessão os personagens estão tranquilos foram pra casa ele os jogadores se reúnam pra falar sobre o que os personagens estão fazendo enquanto não nesse meio tempo legal até uma temporada e outra o personagem vai aparecer na próxima sessão sabendo atirar melhor que legal assim é porque é muito legal porque no Apocalipse World lá em 2009 já tinha essa mecânica essa mecânica tem chama cartas cartas do mestre que é muito legal que no Apocalipse World é assim o Vincent mandava um monte de pergunta um monte de pergunta né pro que aconteceu eu entre ou às vezes até perguntas de exploração mesmo do passado do personagem do presente de tudo é pra manter a ficção ativa né é muito é muito massa porque eu não sei se você conhece o Apocalipse World mas no seu playtest jogando surgiu essa essa mecânica né surgiu organicamente é fantástico fantástico é o Apocalipse eu nunca joguei eu conheço mas é legal então que essa mecânica você desenvolveu orgânica né foi orgânica foi da mas eu nunca cheguei a jogar assim já ouvi muito falar assim mas é um jogo que eu já peguei pra ler a fundo assim você vai endoidar você vai endoidar o cabeção você vai endoidar o cabeção eu tô te falando vai endoidar o cabeção saiu agora pela Secular Games a tradução tá fantástica magnífica e você vai endoidar o cabeção o que eu tô tentando fazer é um sistema pra você poder jogar o Apocalipse World sozinho tem uma dificuldade grande que é a questão de um sistema pra relacionamentos porque muito do Apocalipse World é relacionamento entre os jogadores entre os personagens e os jogadores né mas eu acho que rola rola tranquilo com um sistema de oráculo já dá pra fazer muita coisa fazer muita coisa eu tentei deixar o Nomad simples até pra ele ter essa acessibilidade né não colocar muitos sistemas pretendo ter suplementos adicionando alguma coisa quanto mais leve eu acho melhor quanto mais leve por foco na arte vista melhor né mas sempre as regras precisam orientar o comportamento dentro do jogo você vai moldando é porque é uma coisa como se fosse um pessoal compara muito o RPG de foco na arte vista como uma coisa mais ritual você cria uma espécie de um ritual de conversa entre no caso você e o oráculo cria-se o ritmo e o modo como você incorpora aquilo na ficção de jogo né então tem que ter regras sim tem que estruturar sim seja por drama seja por karma seja por por fortuna mas tem que ter estrutura mas tem que ser leve também porque tem que ser flexível né tem que ser tipo capoeira né tem que ser malemolente eu tenho uma questão que eu peguei muito dos wargames assim que existem wargames com jogadas muito complexas eu tenho um problema quando a jogada é complexa precisa ver a habilidade do personagem somar modificadores ver o outro fazer uma jogada pra acertar fazer uma jogada de defesa ver se atravessou a armadura ver o dano que causou muita coisa acaba dando aquela tropeçada na narrativa assim eu queria que as jogadas de combate ou os testes de habilidade fosse a coisa mais rápida do mundo pra nunca interromper aquele fluxo da pessoa que está criando a narrativa assim isso a gente chama pontos de contato você queria que tivesse baixos pontos de contato pontos de contato é o número de vezes que você consulta uma regra por unidade de ficção por unidade de jogo da ficção compartilhada então por exemplo pra 10 minutos de jogo quantas vezes você consulta a regra isso é ponto de contato não quer dizer gente não quer dizer que o sistema complexo ou menos ou não é o jeitão do sistema é o jeitão do sistema né se você está simulando um combate entre dois robôs gigantes e aí o barato do jogo é mas o barato do jogo é aquela simulação a história vai vir depois depois que você fez o combate aí você interpreta nossa aqui aconteceu isso por isso que o foco de narrativa é a história agora é no momento é agora né e não depois que você interpreta uma batalha eu acho muito legal no organismo eu falo tipo o Battletech deu um tiro de canhão de partículas fez todas as jogadas resolveu acertou a cabeça do inimigo explodiu destruiu o mech com dois tiros ali sabe então mas essa é a proposta do negócio é a proposta do negócio a história do jogo é os tiros encontrando a resposta a resposta a pergunta do jogo a premissa do jogo né quando é mais de simulação é assim é o que a gente chama de direito de sonhar o simulacionismo o foco simulacionista é o direito de sonhar ou seja é o direito de vivenciar um universo coeso fechado com regras coesas que funcionam e que tem ação e reação a causalidade é uma coisa muito forte né é a lógica dramática é colocada em segundo plano a lógica casual a ação e consequência é colocada em primeiro plano mas é isso você quer ver como é que seria mesmo um combate de monstros de sim né é uma coisa que a gente vê muito nos wargames históricos né é exata que é a origem é a origem do por isso que o RPG lá da década de 70 as três os três focos já existiam desde o começo você tem o Dave Arnison que era mais foco narrativista você tem o Gary Gargas que era mais gamista com o simulacionismo secundário depois o simulacionismo até começou a entrar bastante mas o o início o início tá nos wargames por isso que o RPG sempre tem uma tradição de simulação muito forte assim né e recentemente a gente a gente tá desenvolvendo alguma coisa mais narrativista assim né desde o início dos anos 90 dos anos 2000 assim começou a aparecer Dust Devils né Shotgun Diaries e é muito legal essa coisa do jogo e esse ramificando ramificando né e é fractal assim né e aí a quantidade de mecânicas interessantes que vão sendo criadas por todos esses designers e mecânicas pra também pra todo tipo de gente todo tipo de jogador tudo tudo é isso aqui é bom é vive la difference tem que ter um montão de jogo e e eu tô adorando também agora essa essa tá parecendo muito híbrido muito jogo híbrido muito jogo assim que é nativista mas tem um subset gamista ou jogos que tem dois turnos diferentes eu tô tentando fazer um assim que é um turno com uma uma fase gamista e uma fase de foco narrativo e elas são separadas mas elas tem uma ela tem um jeito de você colocar elas juntas assim uma influenciar levemente a outra né e é bom demais isso que eu tô que eu tô pensando é meu eu tô pensando em isso só pra gente só pra gente finalizar então Marcelo então gente deixa eu só deixar aqui o ponto final aí o Marcelo vai falar desses projetos novos assim pessoal lá no segue lá vai estar o link aqui no no show notes o catarse do nomads vou colocar também o contato com o Marcelo Colas entrar em contato com ele conversar com ele sobre game design RPG solo fazer projeto em conjunto quem sabe né então vai lá nomads sensacional é o é Metaflex eles já eu tenho certeza que eles já vão conseguir já tá quase lá né na primeira meta e é 60 reais o básico com o livro o livro básico de nomads com cartão de referência formato A5 75 tem outras coisas mais 95 pacote completo baratinho e depois tem com 30 ou mais tem baralho customizado a arte isso aí é isso review do tio Nitro aqui rapidinho a arte é fenomenal a arte é linda tá linda de morrer quem que é o artista? é um um tailandês são as distanciadas de um tailandês ah sensação eu tava eu tava escrevendo o nomads eu já tinha eu tenho até uma versão aqui que eu tava usando fotos uma vibe meio vampire 5ª edição sei sei foto com foto manipulação assim por exemplo ah ó então é então eu encontrei esse artista chegou a me dar um nervoso assim eu olhei as artes dele pensei meu Deus cara é o que eu imaginei né tipo assim eu falei se eu tivesse brifado um artista pra fazer uma peça pra mim talvez não tivesse saído tão perfeito quanto que maravilha a história das águas-vivas já existia já existia as águas-vivas e eu achei essa tem nome? como é que ele chama? você sabe? é o Grant Failure Grant Failure e eu achei essa arte aqui com águas-vivas dele sensacional foi muito 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 emocionante assim ai que maravilha nessa questão de híbridos eu tô com um projeto eu quero manter o Nomads como um projeto mais narrativo mas eu quero fazer um projeto mais mais game assim mais gamista cara gamismo é divertido pra caramba os board game a galera que cria board game eles criam jogos gamistas e eles não estão nem aí agora o pessoal do RPG fica meio assim não pega o jogo eu fiz o Dungeon Massacration que é pra isso mesmo Dungeon Massacration é isso mesmo é pra entrar e bater e matar e é um jogador contra o outro e é isso aí vai fazendo mesmo é divertido pra caramba a ideia é que eu quero fazer um revival do sistema mais britânico tu fez um review do Troika não 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 foi foi mas eu conheço eu conheço o Troika conheço o Troika eu vi o review eu vi o review do Troika eu pensei é algo assim que eu quero fazer porque eu não fiquei jogando Dungeon Massacration então eu quero fazer um um revival old school show Steve Jackson e Young Livingston sim porém com misturando com um sistema de combate com miniaturas em Papercraft maravilhoso vai ser um jogo meio fábula assim bem influenciado por Guilherme Del Toro Labirinto do Fauno essas coisas e que vai ter a arte toda em pixel e os jogadores vão poder imprimir talvez até eu coloque alguns cartões pra cortar montar as miniaturazinhas e fazer o combate táctico ali com essa miniaturazinha desenhada em pixel art legal aí essa é minha é minha ideia já comecei a trabalhar no sistema pra dar uma desopilada do nômade assim eu acho todos os dias mexendo no nômade às vezes eu ficava tinha semanas que eu ficava todos os dias até as duas da manhã é desesperador é desesperador é eu sempre falo que escrever não é difícil o difícil é tu terminar o projeto é e escrever é reescrever e escrever é reescrever e o mais difícil de escrever pra mim pra outras pessoas pode ser outra coisa mas pra mim é tirar é tirar é arrancar é deixar lisão deixar light deixar minimalista deixar elegante eu gosto de falar assim elegante entendeu tirar o excesso existem pessoas que acreditam que escrever bem é escrever muito né não eu acredito que escrever bem é saber cortar saber escrever na verdade o grande o grande insight na minha vida né quando eu comecei a escrever profissionalmente pra valer mesmo o roteiro e tudo e tal foi quando eu descobri que escrever é reescrever que é uma coisa que eu falo pra todo mundo reescrever é reescrever e quando eu comecei a ter prazer na reescrita quando eu vi que quando eu reescrevia 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 ia tirando ia ajeitando ia trocando um parágrafo aqui outro aqui a coisa a coisa ia ficando boa ia ficando assim nossa agora tu te afasta olha aquele parágrafo e pensa é agora tá legal é e aí e aí você aí você 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 começa também a perder o que eu chamo de vergonhinha do primeiro rascunho cara senta você tem uma ideia aí ó senta vomita a ideia no computador vomita inteiro bota tudo se você quiser vai botando tudo doido tudo doido arrabisca anota vomita tira da sua cabeça porque aí esse é o começo depois é que você vai começar e vai pegar e vai rever e vai reescrever e tal e tal e tal né porque às vezes o pessoal trava porque já quer escrever tudo bonitinho não desce o cacete bota toda a sua ideia toda depois mexe é eu quando eu é bem comum quando eu tô com uma ideia de uma história eu escrevo ela quase quase como se fosse tipo tu chegar pra alguém e falar olha só tem uma ideia de uma história e vou falando o que vai acontecer o plano de tal vai fazer isso vai acontecer aquilo daí ele vai ver que tem não sei o que e vou escrevendo assim aí aquilo eu deixo embaixo ali e daí eu vou escrevendo e o que vai acontecendo eu vou apagando então eu sempre tenho aquela referência que legal no texto oficial em cima assim mas escrever se revelou como uma grande vício assim pra mim porque a escrita é infinita é bom demais tu não precisa de câmera eu trabalho com vídeo faço filmes tu não precisa de câmera tu não precisa de locação tu não precisa eu faço documentários então tu não precisa que aquela fonte diga aquilo que tu tá esperando pode fazer o que tu quiser tu não precisa de orçamento pra gravar sabe então na questão do jogo também esse do papercraft eu tô tentando transformar num livro uma ideia de body game mas body game pra gente fazer aqui é muito caro pra gente produzir produzir tabuleiro produzir miniatura produzir todo então eu quero dar uma coisa pocket isso dar experiência pras pessoas de um outro formato em que eu consiga deixar ele se a pessoa parar eu quero que se a pessoa parar e olhar uma foto do jogo montado ela vai sabe vai ficar isso porque eu a minha ideia é fazer todo esse esquema em papercraft desde as construções e também não exigir das pessoas que elas têm grande habilidade pra montar tudo meio cubo assim né personagens construções cenários tá e que a pessoa possa montar o que ela quiser se ela quer montar só 3, 4 personagens pra fazer as lutas ali tá bom se ela quer montar uma cidade inteira também pode sabe então essa ideia assim então joia Marcelo então nós conversamos hoje aqui com o Marcelo o Marcelo Collar do Nômades visitem lá a página no financiamento coletivo e depois entre em contato com o Marcelo pra vocês falarem o que vocês acharam aí muito obrigado queria agradecer muito o espaço muito legal a conversa aula de RPG como sempre então valeu pelo espaço muito obrigado e pessoal então termina agora mais um Nitrocast o seu podcast de dicas de RPG e até o próximo e depois eu vou chamar o Marcelo aqui pra gente conversar sobre outras RPG solo e outras coisas mais até mais então galera nitrocast 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 doi demais doi demais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto